Tem toda skin vitoriosa e jaqueta? Nossa, tem até a jaqueta guardada no armário lá Tem tudo, fi Obrigado, obrigado Sempre aí Vai querer um double bíceps também? Já toma aí o double bíceps aí, ó Valeu, valeu Esse band chat de dias? É Até dia 9 Eu tomei o meu primeiro até o dia 5 Aí o segundo eu tomei até o dia 9 Eu acho que o terceiro eu vou ficar uns 15 dias, bonita Mano, eu não sei Eu não lembro o que eu che... Mano, teve um rage que eu dei, velho Eu não lembro o que eu falei, velho Mas eu falei uma palavra Que o sistema reconheceu E bloqueou meu chat in-game, velho Eu não tinha nem sido reportado Só de digitar a palavra eu fui, mano Crucificado, velho Força item chaco pode ser a... A garra ou a coletora Depende mais do dinheiro Ô, meu APG tá ficando bonito nessa conta Eu trolei bastante, mas agora tá pica Ó o Zed da última aí Cara, cai bastante cara Eu já tô reconhecendo o nick dos caras aqui Tem bastante cara que joga no... Mano, os caras jogam logo o dia inteiro, viado Será que é tudo streamer desocupado, velho? Faz porra nenhuma da vida Tem tempo o dia inteiro pra eu jogar logo Mano, será que dá pra bater 400 subs hoje na live? Será que tem... 23 pessoas com o Prime disponível? Vamos passar 23 pessoas com o Prime disponível pra dar aquela escorregada? Pô, galera, eu não queria falar assim abertamente Mas eu tô com uma meta aí de passar o Casimiro e o Gaulês, velho Tem sub, velho Tem que poder escorregar o sub aí, humilde, velho Só falta mais 60k de sub aí e a gente passa Os dois juntos Não é tanta coisa É só um estádio só de futebol Dando o Prime É só um estádio só de futebol Abre Obrigado pelo sub aí Azegate Seja bem-vindo, meu primo Cara, não gostei disso, tá? O cara me jogou pra trás E me hookou A boxe não me protegeu Aqui também é difícil, né? Aquele gank ali era difícil de acertar Só fico indignado que tomei o hook Não me vejo Gankar no top Dá-lhe, Gamilari Valeu pelos 10k Nice, rapaziada Sejam bem-vindos God demais, velho God, God, God O Gaulês e o Casimiro quebra o olho aí, velho Tô chegando Nossa, por favor Mano, flecha Nossa, nice Nossa, a Carminha jogou, tá? Carminha jogou agora Jogou um league Ah, aí brincou, pô Ah, velho Tem um Thresh ali, velho Eu ia pegar o cara no Move Speed, mano Eu tava de bota, cara Vai tomar no cu Vai tomar no cu, Thresh Vai tomar no cu Deixa eu largar a mão de ser trouxa E foder meus gank Cara, não dá pra matar esse cara? Nossa, sério que esse cara foi beitado nesse nível? Mano, a Jinx deu recal O cara parou Aí ele deu recal de novo E o cara foi andando, velho O que que passou na cabeça da Kaisa? Bom, tem ovo ainda Ih, amassou Ih, não amassou não Onde o que foi? Boa, jogou o que sabe, primo. Caralho, rebocado pelo Junior. O Junior rebocou, fi. O Junior só rebocou o cara, fi. Esse é outro game que eu já vou direto pra coletora. Nice. Cara, eu acho que a Kaisa já foi de tilt, já. Acho que acabou eu pegar o Drake e ajudar a Nivea. Deir alta o mid. Mano, aonde que o Aralto foi, viado? GM hoje? Com certeza, primo. Cara, as primeiras semanas aqui eu tava demorando pra acertar a gameplay, tá ligado? Mas acho que agora que acertou, fi. Eu tô muito, mano, trem bala, tá ligado? Nossa. 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 Vamos lá. Os caras nem clica, fi. Os caras nem clica, pai. Não consegue. Aí, galera, falta 12 sub pra não ir passar pra ter a meta do dia, hein. E só falta 60 mil pra gente passar o Casimir e o Gualdez, velho. Juntos. É uma meta aí da live, hein. Ano passado eu lembro que eu fui na praia, eu pulei as ondinhas. E a meta que eu botei lá foi passar o Gualdez e o Casimir em subir. Vamos bater essa meta aí, galera. E os caras não deu FF não, velho. Acho que eles conseguem virar ainda. Capa. Cara, não sei por qual motivo os caras ainda tão jogando isso, real. Não tem como adivinhar. Valeu, primo. Os caras tão acostumados com o Pink Ward aqui que fica fazendo AP, botando Box, Chase, esses Monoshaku cansados, velho. Eles não tão acostumados com o Monoshaku Pika, assim, que amassa, tá ligado? Que oprime os adversários. Eles não tão acostumados com isso aqui, ó. Não tão acostumados com isso. Eles tão acostumados com o Chaco que joga uma faquinha, põe uma box e fica lutando, fazendo palhaçadinha, sabe? Loucura, né, velho? Não, a região não continua sendo do entretenimento, pô. Uma coisa não anula a outra. Mas o melhor Chaco do mundo veio do servidor brasileiro, velho. Isso aí é inegável, velho. Cara, de verdade, desculpa, mas eu não... Mano, não existe Monoshaku melhor que o Pimpi Minta, velho. Qualquer servidor, velho. Até no chinês. Se eu fosse pra Coreia, só ia dar os coreanos falando Shiba, 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 velho. Entendeu? O bagulho é louco, fi. Mas é assim. Se quiser dar FFA aí, rapaziada. Tá tranquilo. Se não quiser, tudo bem. Faça o TikTok aqui. Hit Kill no TikTok, galera. Fala, galerinha do TikTok. Você que tá vendo isso. Hoje eu vim aqui, ó, tô jogando no mestre aqui do N.A., ó. Build Hit Kill, ó. Eita. Deu ruim. É, eu tive que dar dois hits, né? Mas aí, ó, ó. Ai, trolei. Cara, tipo assim... Meu TikTok deu tudo errado, velho. Eu fiz tudo errado, velho. Fala, galerinha do TikTok. Pimpi Minta aqui no N.A., ó. 20 minutos de jogo. Eu vou apertar R no Baron. E o cara roubou meu Baron, velho. Cara, o Kain tá tentando jogar o jogo ainda, velho. Cara louco. Será que ele tá tiltado com o time dele ou ele só... É psicopata mesmo? GG. O jogo é o gap. É o Lorde Semen do N.A. Vem cá, hein.